Música Boa tarde, diretamente para o ECHET TV, gostaria de perguntar a sua opinião em relação à importância destes eventos para si? Qual é a importância destes eventos? Eu acho que são importantes na medida em que permitem a pequenos produtores, como que é o nosso caso, ou divulgar os nossos produtos e temos contacto com um público que acaba por ser dinamizado com este evento, como são criadas vários pontos de animação, as pessoas saem à rua e acabam também por estar receptivas aos nossos produtos. A nível cultural, qual é a importância que dá a nível cultural a estas feirinhas? É importante? Acha que as pessoas aderem? Faz falta às pessoas iniciativas destas, culturais? Eu acho que sim, porque podemos ver que as pessoas aderem, não é? Portanto, estão-se dentro destas coisas. Felizmente, só o Pedro foi amigo. E, por exemplo, neste caso, a temática do mercado de fado, acho que é bom. Também para chamar turistas, que é verdade, são criados com estas coisas, mas também para nós, nós portugueses, porque gostam de vir e de participar e nota-se pelo aglomerado, quando eles começam a tocar, que realmente as pessoas se percebem que estão a ir a ouvir. Então, sinal mais para o Sudo Feito a Viva. Diz? Sinal mais para o Sudo Feito a Viva. Sim, para continuar. Sinal mais para o Sudo Feito a Viva. 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 Sinal mais para o Sudo Feito a Viva.